A gente volta a falar agora da morte do ator Tom Veiga, que interpretava o Louro José. A colunista do Portal R7, do programa Hoje em Dia, minha amiga Keila Gimenez, tem mais detalhes sobre esse caso. Keila, bom dia. Além da partida do Tom tão querido no meio artístico, a morte tem ainda mais um drama. É isso? Conta pra gente. Exatamente. Bom dia a todos. A partida do Tom é muito triste pra todo mundo que conhecia ele, pros fãs e principalmente pra família, porque ela tem um detalhe pior ainda, né? A filha dele fez 15 anos no domingo, a Alissa, exatamente no dia que o Tom foi encontrado morto na casa dele lá no Rio de Janeiro, na Zona Sul. A Alissa mora com a mãe, Alessandra, e com o irmão, Adrian, nos Estados Unidos. O Tom foi casado com a Alessandra por 14 anos e ele reclamava muito de saudade dos filhos, né? Porque os filhos foram morar muito longe. Uma coisa que chama atenção nessa história é que o Tom tava sendo desesperado no aeroporto pra vir pra São Paulo, trabalhar, ele não chegou, não deu nenhum telefonema, não respondeu as mensagens dos amigos que iriam viajar com ele, inclusive o ator André Marques, né? Ator e apresentador André Marques, ia junto com ele no mesmo voo. E como ele não retornou, foi todo mundo lá na casa do Tom pra saber o que tava acontecendo. E aí perceberam que ele não atendia o interfone, foi chamado à polícia e encontraram ele morto em casa. A família ainda não se pronunciou sobre a morte do Tom Veiga, apenas a Ana Maria Braga e os amigos mais próximos, como o próprio André Marques falou, que encontrou o Tom na casa dele, que era um grande amigo. Os amigos contam que ele sofria de depressão, além de problemas cardíacos, e recentemente enfrentou o coronavírus. Mas tinha ocorrido tudo bem, tinha passado alguns dias internado, mas não tinha mais nenhum sintoma da doença. A polícia ainda não revelou a causa da morte. Pode falar, Roberta. Tá certo, Clara. É justamente isso que eu queria saber, né? Se existia pelo menos alguma suspeita sobre a causa da morte, é o que todo mundo tá querendo saber nesse momento, né? A gente só sabe que ele realmente tinha esse quadro depressivo, mas provavelmente até curado, a gente não se sabe, né? Não há nenhuma suspeita, por enquanto, sobre a causa da morte? Por enquanto não, Roberta. A polícia tá investigando, o Tom tomava medicamentos por conta da depressão, e em 2017 ele teve um problema cardíaco, mas já estava bem, até mudou de vida. Então, assim, do jeito de se alimentar, ele tava bem. É isso. Tá bom, Keila, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Fala Brasil. Tá bom, Keila, muito obrigada, viu?